O ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Weingarten, disse que foi a incompetência do Ministério da Saúde que provocou o atraso na compra das vacinas da Pfizer para o governo. A entrevista de Weingarten foi para a revista Veja. Weingarten não citou o nome do ex-ministro Eduardo Pazuello, mas disse que o atraso do governo na aquisição de vacinas foi motivado por incompetência e ineficiência do Ministério da Saúde na gestão de Pazuello. Na entrevista, às vésperas da abertura da CPI da Covid, Weingarten procurou blindar o presidente Bolsonaro, jogando a responsabilidade sobre o Ministério da Saúde. No ano passado, o presidente Bolsonaro criticou a Pfizer e não avalizou a assinatura de contrato de compra com a empresa. Apontou cláusulas abusivas, as mesmas cláusulas que já tinham sido aceitas por diversos países que começaram logo a vacinar a população. A Pfizer informou em janeiro que, no ano passado, ofereceu ao governo brasileiro a possibilidade de comprar um lote de 70 milhões de doses da vacina em 15 de agosto de 2020, com entrega prevista a partir de dezembro do ano passado. Na época, respondeu a uma afirmação de Bolsonaro de que laboratórios não tinham interesse em vender vacinas para o Brasil. Recentemente, o governo mudou o discurso e finalmente assinou o contrato com a Pfizer. Segundo a revista Veja, Weingarten diz que está disposto a repetir o que disse a CPI. Nós tentamos contato com o ex-secretário Weingarten sem resposta agora de manhã.